Bom, aqui já tá quase tudo em cima, não é isso? Tá quase tudo em cima, hein? 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 Amém. 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 E aí pessoal, antes de cantar as duas músicas nós queremos mais uma vez agradecer ao Dututo do Osmãe Sombraio, prefeito desta cidade, e parabenizado pela beleza de festa. Estaremos sempre à disposição De todos vocês aqui nessa comunidade Sempre que vocês estiverem montados Fazer uma viagem através dos tempos Estaremos aqui, será um maior prazer Participar de uma festa como essa aqui Bonita, falou? Muito obrigado a todos vocês Parabéns a toda a comunidade pela festa Parabéns ao seu prefeito, mais ou menos Parabéns à Plana Magazine Que também vai conduzindo também Parte final, realmente, agora E o pessoal de trabalho aqui Desenvolvido, desenvolvido Nunca fez, sem volta de novo Desenvolvido, nunca fez, sem volta de novo Desenvolvido, nunca fez, sem volta de novo Desenvolvido, a família tradicional Desenvolvido, a vida internacional O primeiro passo, a vida é de novo Não foram ultimadas, cada uma que é o que eu Vamos! Desenvolvido! Vamos! Vamos!